Quanto mais eu treino, é sério, mais sorte eu tenho. Eu tenho certeza que você vai concordar comigo. Você nasceu líder, você nasceu capitão? Não. Não. Eu também não. Não. Ah, liderança é uma coisa nata? Pra alguns, sim. Pra mim, não foi. Foi uma coisa construída, foi uma coisa entendida. E antes de eu ser líder dos outros, eu entendi que eu tinha que ser líder de mim mesmo. Perfeito. Acho que a autoliderança é... Total. Total. Então, assim, tem que ser um exemplo de conduta, tem que ser um exemplo de integridade. Pra mim, assim, liderança tem tudo a ver com caráter e integridade. Porque se não tiver isso, não dura. E tem que ser um exemplo, ainda mais num time de futebol ou num time de vôlei, de sacrifício para o time. Quando os outros jogadores sentem, percebem, né, de que você, de uma certa maneira, está construindo algo pra si próprio, fica algo pelo meio do caminho, né? Então, o que eu tentei fazer, cara, mesmo sem entender, aos 23 anos, ah, era um líder pronto? Lógico que não. Tropecei pra caramba. Mas, aos pouquinhos, eu fui entendendo. Pô, passei a ser referência. Todo mundo está de olho em mim. Então, vou ter que prestar mais atenção. Então, os sacos de bola que a gente carrega... Vocês do futebol acham que não têm essa experiência. Cara, tive uma muito interessante essa história. É, eu quero saber dessa. Mas, assim, a gente vai dar pros mais novos. Eu falei, pô, cara, peraí. Eu vou dar pros mais novos, azul, eu que vou levar. Então, a gente vai e segue. Mas eu acho mesmo que o momento de maturidade como capitão, cara, foi a partir de 27, 28, 29 anos. Porque, automaticamente, assim, já virou um hábito eu olhar... É diferente, o futebol é diferente um pouquinho, cara. Porque, assim, na seleção brasileira de vôlei, a gente passava, às vezes, 5, 6 meses direto. A gente praticamente não via a família, assim. Viagem de 20 dias, ia pra Ásia, ia pra cá, a gente não via. Então, a gente era muito convívio, cara. Muita, muito desgaste, muita competitividade. Você sabe disso. Sim, sim, sim. Mas a minha cabeça já estava totalmente voltada pra olhar pros outros. Pra estar sempre em alerta em tudo que estivesse acontecendo. Então, acho que a partir daí, posso falar que eu me transformei num capitão um pouco mais maduro com essa experiência. E aí, gostou desse conteúdo? Então, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos, porque lá tem muito mais. Quanto mais eu treino, é sério. Mais sorte eu tenho.